E aí, galera do Taducão, tudo bem com vocês? Bom, vamos aprender mais um truquezinho para ensinar para os seus cães hoje? A ideia é ensinar o truque Rola, que é uma continuidade do truque Deita. Se você já ensinou Deita para o seu cão, o Rola vai ser muito fácil de ensinar também. Beleza? Vamos lá então! Galera, esse comando é muito simples. Aqui estou eu, com essa bolotinha, chamada Texas, para ensinar vocês como que faz, certo? Primeiro, aquieta o seu cão. Ela não pode estar nesse estado de euforia aqui que ela está, que eu estava brincando com ela. Primeira coisa, a gente vai fazer eles sentarem e relaxarem. A Texas está muito eufórica, não pode estar assim. Isso é muito ruim para o seu cão aprender o comando. Assim que o seu cão estiver mais tranquilo, estiver relaxado, você vai pegar o petisco e vai colocar na posição do Deita, desta maneira. Assim que ele estiver deitado, você vai posicionar a sua mão com o petisco em volta da cabeça do cão, fazendo com que ele tenha que olhar para o lado mesmo, do jeito que ela fez. Certo? A Texas acabou deitando em uma posição lateral. Isso já é metade do Rola. Você só vai ter que continuar o movimento. E assim presentear o seu cão, certo? Então é bem simples. Vamos fazer de novo. Ela está na posição Deita novamente. Você vai rodar a mão em volta da cabeça dela, ou do seu cão, de maneira que ela role. Rola. Muito bom. Bom, é lógico. A Texas já sabia fazer esse comando. Sim, ela já sabia fazer esse comando. Mas é muito fácil praticar. É simplesmente só fazer isso mesmo. É muito importante, como em qualquer outro comando, você ter um petisco para servir de reforço positivo para o seu cão e você usar o barulhinho do clicker com a boca ou ter um clicker na sua mão para ele assimilar o movimento certo e receber a recompensa do movimento certo. Outra coisa muito importante, como em qualquer outro movimento, você precisa ter muita calma. A calma e a paciência vão fazer com que o seu cão tenha essa assimilação muito mais fácil. Evite falar palavra não, evite dar broncas durante o exercício. Assim vai tornar muito mais fácil para o seu cão compreender. Assim que o seu cão já tiver assimilado que o rola é o comando certo, você põe o nome no comando. Pode ser rola, pode ser flip, pode ser o que você quiser. Você vai dar o comando, ele vai realizar, você vai dar o petisco, certo? Essa é a sequência. Só que para isso tem que ter muita prática. O seu cão já tem que estar fazendo o exercício perfeitamente. Sem o comando ainda. E o ganhador do seu dog no traducão desta semana foi o Eduardo. Esse índice sem raça definida, de seis meses, bonitão aqui do lado. Ele veio lá de Itajaí, Santa Catarina, e a sua proprietária, Tatiana Oliveira. Parabéns por terem aparecido aqui no vídeo. Muito legal a participação de vocês. Se você quiser participar do seu dog no traducão, é simples. Mande sua foto lá na página do traducão com o nome e todos os dados do seu cão. É muito fácil. Quem tiver mais likes, aparece aqui no vídeo da semana, certo? E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que tenha ajudado vocês a ensinar um comandinho novo para o seu cão. E é isso aí. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Até semana que vem. Tchau, tchau.